Música Estou dentro desta asanha É do Caibotes, estou aqui no Tejo Já foi numa asanha Comer milho, trigo Portanto, é o que resta dela E do fundo estamos a ver O Tejo Isto aqui dentro dela era por aqui que estava a roda Chape Chape E claro, gostei algo é que dava movimento a essa roda Para fazer andar as mós Só podia trabalhar no verão Quando nas alturas com a Nescaudal Quando não havia ainda barragem Portanto, essa roda Chape Chape Tinha um velho Esse velho Ia ligar aqui A esta de ferro Que está aqui Ainda resta aqui esta de ferro Cada buraco destes tinham Um potasso de madeira Talvez de azinha aí com 10 cm Estava ao alto Estava ao alto E cá esta é ela Portanto, o tempo ainda não a destruiu Quando não havia eletricidade era isto cruzado Portanto, isto era outra saída para a água Estamos a ver aqui O Rio Tejo Hoje minha Rio Tejo é uma ribeira A água vai bastante boa Aproveito para dizer Vejam-na ali O menos mal O mal é até com o caudal Mas vai bastante boa Vejam Agora Vou entrar aqui outra vez dentro Esta roda Portanto, tinha os tais dentes Que eram metidas em cada cavidade destes Ao alto Rodava E vinha Prender aqui nesta Portanto, esta Isto é o topo Desta Desta azanha Era aqui neste apoio Que apoiava O eixo Nesta pedra mais rija Que está aqui Aqui a cavidade Apoiava esta roda Agora acho que está para haver com o todo Então, estes dentes Estes dentes da tal roda Iam Fazer rodar esta Cada dente Que passava aqui Empurrava E até está mais gasto Como veem aqui E fazia Mover as mojas em cima Duas mojas Este ferro Que já está destruído E ao fundo E era Empurrado para cima Portanto Na parte de baixo Isto há tanto já o tempo como eu E ia fazer a farinha mais fina Ou mais grossa Conforme o Moço disse A de baixo era fixa A de cima era móvel Portanto, a cordada era a de cima E a de cima da de baixo Portanto, isto está aqui perdido Isto é a parte de cima Claro que a natureza já se apoderou dela Já nasceram aqui umas árvores Temos apenas esta abóboda Ainda de tijolo Já está a abóboda Será que é a que rodava Aquela Portanto, esta é a parte de cima É assim A parte da abóboda Desta azelha Este buraco Ainda não sei para que é que serviria Ela aguentou o tempo Será aqui já há algumas Talvez 200 anos Ou a maio Houve uma vez mais Estou dentro dela, sentado Esta é a água É a água do tejo O sinal hoje vai branca Vai transparente Esta é a água que fazia movimentar E esta azenda E existia outra cavidade Também não sei para que é que serviria Muito bem Por cima estarão as moscas Já vos vou mostrar Portanto, esta era a azanha Estão a ver Eu estive ali sentado em baixo Portanto, agora vamos ver a mola Esta é a mola Esta é a que rodava Aquele veio Estaria preso aqui a este centro Portanto, ela agora está tapada aqui com estas árvores Quem quiser cá vir, pode cá vir ver Portanto, esta é a que rodava em cima da outra Dá para ver Aquela mais fina Esta é a fixa Esta de baixo Esta de baixo Tem ali onde elas se juntam E que rodava era a mó de cima Portanto, esta mó Rodava em cima da outra E quando aquele Portanto, aquele eixo era empurrado para cima Aliviava, aliviando o grão O grão aliviando Ou fazia a farinha mais grossa Ou mais fina Talvez fosse de milho ou de trigo Eu não ia ser precisado Portanto, era assim, antes de haver eletricidade Eles faziam Aliás, como ia o atarinho para fazer o pão E era assim, era assim minhas anhas como esta A mó vista de cima Portanto, será na CC Garnit Que não conheço aqui Não me aprecei muito dentro de rochas Aqui está ela Aqui está o buraco Penso que entrava por aqui o cereal E há lá o rodar Precocinado uma na outra Claro A natureza Como veem, já nasceu aqui estas árvores Penso que são ameiros Ameiros não Estão Estão frescos Estão a fazer ameiros Se não, são frescos Nasceram aqui em cima das paredes A natureza é assim Aqui temos a parte de fora desta asanha E seria a entrada para dentro desta asanha Devia ter uma cobertura Portanto, as paredes ainda não caíram Devia ser por aqui a entrada Já vê-la dentro da perspectiva Por acaso, eu sei que morreu aqui Uma pessoa ficou presa aqui O pai de um senhor que ainda conheci Portanto, caiu aqui Vamos a falar, se calhar, também há já Quero 200 anos Pronto, aqui esta parte Foi cavado Pelo homem Para que algo escorresse Nossa, se cá há aqui uma cavidade Quando havia pouca água É para a água não bater nas pedras Quando foi cavada pelo homem Tentar ver a roda lá dentro Dá para ver Olha o que eu vos mostrei Esta paredes ainda resiste A natureza conseguiu aguentar As muitas cheias E o rio Puro homem Puro homem A natureza conseguiu aguentar A natureza conseguiu aguentar Obrigado.